Música Muito boa tarde, fique connosco nos próximos minutos para a edição de 14 de junho do Jornal de Sexta aqui no Acento TV. Música Este fim de semana há duas provas dos Jogos Desportivos do Conselho de Ancião a chegarem às respectivas fases finais. A primeira é o torneio de ténis a partir das 15h de amanhã em Avelar e a segunda as caminhadas a partir das 9h de domingo na Mata de Cima, Freguesia de Alvores e o selo da Associação Os Moscartos. Música Começa amanhã e prolonga-se até o próximo dia 29, a 7ª edição da Semana da Vila em Avelar. Trata-se de uma iniciativa que reúne diversos momentos, dentre os quais se destacam a música e o desporto. O programa completo está disponível nas plataformas digitais da respectiva junta de freguesia que organiza o evento. O Santo António assinalou-se oficialmente ontem, mas o Grupamento de Escolas de Ancião vai comemorá-lo hoje, nomeadamente com as suas tradicionais marchas populares, que irão voltar a envolver crianças e jovens do Jardim de Infância e de Ancião, da Escola Básica nº 2 de Avelar e da Escola Básica e Secundária Dr. Pascoal José de Melo em Ancião. O início está previsto para as da 9h, com destino à Praça do Município, e será seguido de um arraial, já de volta à escola sede do Grupamento de Escolas de Ancião. Sport Bootcamp Center, Centro de Treino Desportivo Autodoro e Montanha, foi o projeto que venceu a edição deste ano do Orçamento Participativo Municipal de Ancião, tendo reunido um total de 282 votos. Recorde-se que este projeto tem como objetivo reconverter um edifício antigo na freguesia de Santiago da Guarda e potenciar a prática de desportos da natureza no Conselho de Ancião e também em territórios limítrofos. É já amanhã que começa mais uma época de verão na piscina municipal de Ancião, a qual se irá prolongar até 14 de Agosto. Na prática, trata-se de um período que disponibiliza algumas condições especialmente pensadas para o período de férias, nomeadamente espreguiçadeiras no exterior, entre muitas outras. A geminação entre Ancião e Herbac na Alemanha completa de 32 anos precisamente hoje. E este é o tema em destaque na edição de junho da rubrica Viagens na Minha Terra, que Ancião TV produz mensalmente em colaboração com o turismo de Ancião. É um trabalho para ver online já na próxima quarta-feira, dia 19. Santiago da Guarda é a freguesia que vai acolher a final de 2024 de mais uma edição do concurso Crianças ao Palco, concretamente no próximo dia 21 a partir das 21 horas. Em palcos terão 10 crianças do 3º e 4º anos do ensino básico de várias escolas do Conselho, nomeadamente Alvoujo, Ancião, Avelar e Lagarteiro. O 4º Campeonato Municipal de Traile de Ancião está a chegar ao fim. E para terminar, só falta a 5ª e última prova que acompanha o circuito. Falamos de Avelar Sunset Trail, que irá decorrer no próximo dia 22. Esta prova irá incluir a etapa das crianças, sensivelmente a partir das 10 da manhã e umas horas mais tarde, às 17 horas, deverá também partir os 25 km do trail longo, os 17 do trail curto e ainda aos 10 da caminhada. O ponto central desta prova continua a ser a Praça Costa Rio. Na reta final de mais um Jornal de Sexta, fico com a previsão sobre o estado de tempo para Ancião neste fim de semana. Quanto a mais notícias, deixamos novo encontro marcado para de hoje a 8 dias. Volte connosco!